Sacando a Valeusca. Restrição errada, começa ali se complicando a equipe do Descêndio Osasco, a Marcele e a Estefânia. 1,90m até a Valeusca. Olha a restrição errada da Fofinha, hein? Vem de graça. Levantamento foi feito, a cortada da Chaine. Marcele, buscou na ponta, olha a bola pingada com muita categoria pela Luciana. A temporada passada, Ricksona, atual campeão da Superliga. Chegou bem a Líbero, que é a Ricarda. Olha o contra-ataque, Kátia fazendo o levantamento, Chaine. Chegou a Ricarda, Marcele, levantamento pela saída de rede para a Fofinha. Voltou para Kátia ali, suspensão, Chaine pegou o bloqueio, sobrou para a Erika. Daniela levanta de novo, Chaine no fundo da quadra, bela bola da Belga naturalizada. Kátia Caldeira, Lopes, 1,72m. Marcele, Fofinha, uma pancada, boa, Daniela, excepcional defesa. Olha o levantamento, para a Luciana, a bola foi para fora. Terceiro ponto do reto do jogo, hein? Kátia, Chaine, de longe. Pou a defesa no fundo da quadra, Daniela Scott fazendo o levantamento para a Luciana. Daniela, Kátia em suspensão, na entrada de rede. Cortou ali a Elisângela, voltou essa bola para a Luciana, amorteceu o bloqueio, Chaine pegou. Bom rali no início do jogo, Elisângela de longe. Troca na fita, Marcele, Daniela Scott levanta para a Fofinha. Bola na mão da Popó, levantou para a Chaine, cortou. Marcele, Luciana, demorou, mas a bola caiu. Ponto do BCN, Osasco. A meia força faz o que tem. Xanina, 1,92m, titular da Seleção Brasileira. Chupada, ótima bola da Kátia pelo meio, apareceu a Popó. Fim 91. Jogadora de 20 anos, Ricarda Marcele do fundo, chamou a Luciana. Deu defesa da Chaine. Kátia, em suspensão, Eric, explodiu no bloqueio, parou a arbitragem e marcou o toque na rede. Toque na rede, portanto, da Luciana, vê oitava rodada do retorno. Grande bloqueio da Erika. Sensacional, a Erika acompanhou a jogada china da Daniela Scott, fechou. E conseguiu, que é uma excepcional realmente do Chaine. Bola fora, roda o BCN Osasco, 5x4. 8h30 da noite no Sport TV. Chegou aqui no fundo a Luciana, Marcele fez o levantamento para a Fofinha. Olha o escapuliu ali da Valeusca. Tudo igual no... Começado, o Zé Bússio, o Thompson, a Luciana, Valeusca, Kátia, Erika. Bala apertou no bloqueio, bateu na antena. Popó, saque balanceado. Pegou a Estefânia, Marcele levantou para a Fofinha na entrada de rede, explora o bloqueio. 6x6, de 20 anos. Ficou muito melhor. 7x6, jogadora muito forte. Taco, viagem. Fofinha, Marcele, Luciana. Foi para fora essa bola, foi para fora essa bola. O contrário, né, já foram 4 pontos que o Rexona conseguiu em cima de erros individuais das jogadoras do Becai. Não tem eles, Angela. Boa defesa, voltou essa bola ali junto à rede. Condução, condução da jogadora do Rexona. Daniela. Kátia, Erika, tocou no bloqueio, caiu o nono ponto do Rexona. Bloqueio do... Saque balanceado da Erika, Fofinha, na mão da Marcele. Estefânia, bola fora. Não tocou no bloqueio. Tem horas, né, de atacar com força e com velocidade. Estefânia, ótima defesa, hein. Quem pegou foi a Popó, voltou para a Elisângela, tentou colocar. Estefânia. Só passa a Líbero, Ricarda. Kátia, tempo atrás para a Valeusca, pegou a Luciana, a Marcele, e inverteu. Que bolão, ponto do BCN Osasco. Dez contra-ataques do BCN foram feitos pela Luciana até agora. Errou o saque a Marcele, décimo primeiro ponto do Rexona. Está como titular há pouco, tem amplo, está como terceira, mas não é a mandadora. Ela perde para Fernanda Venturini e para Gisele. Olha a bola passando. Kátia, pela saída. Érica bateu e voltou. Janina, especialista em bloqueio. Aliás, o BCN Osasco tem o melhor bloqueio da Superliga. Ponto. Não no ponto da equipe de São Paulo. 11 a 9. Sacando Estefânia. Kátia, bola chutada. Mais um bloqueio sensacional da Janina. Pegando ali no meio a Popó. Veja só, subiu a Janina no tempo certo. A seleção brasileira e treinar efetivamente a Janina como uma grande bloqueadora, tem o Bernardinho, que está lá do outro lado. E agora ele está sofrendo, porque foi o terceiro bloqueio seguido da Janina que simplesmente empatou o jogo. É verdade. Olha lá o Bernardinho. Ele é o culpado. 11 a 11. Trabalho realmente excepcional do Bernardinho. Estefânia. Kátia. Chaine encheu a mão. Incrível, hein? Estefânia, mais uma vez, sacando. Érica. Kátia. Levantou para Chaine. Explorou o bloqueio. 12 a 12. Tudo igual. É, deu uma encrencada na distribuição de levantamento, né? Fugindo do óbvio, para fugir da marcação do óbvio. Marcele. Bela bola da fofinha brasileira, diz que vai jogar até a Olimpíada de 2004, enfim. E diz a Fofão, numa entrevista, que hoje, uma das melhores levantadoras do país, que poderia ser a reserva dela, assim, na seleção brasileira, a Manda Superliga. Houve o desvio ali no bloqueio na jogada da Popó. Ela é uma jogadora, uma levantadora até alta dentro do, no contexto todo. Olha aí a Marcele, trabalhando pelo meio. A bola veio curta para a fofinha. Pegou de novo a Valeusca. Passou a Chaine. Estefânia no fundo. Marcele inverteu pela saída. Luciana. Bateu para fora. Não deu de vinho. Olha a Chaine. Gostou demais, o cara. 15 a 14. Renata Cordeiro e Adriana de Castro vão apresentar. Érica. Furei o bloqueio. Para empatar o jogo, 15 a 15. Venceu também em 1998. Érica. Ela bateu no bloqueio que chegou junto de novo, só que foi para fora. Saque da Popó. Marcele. Luciana. Daniela. Valeu o levantamento. A bola sobrando para a Elisângela. Estefânia. Marcele. Bola em suspensão. Fofinha. Abortece o bloqueio. Daniela. Kátia. Bola de segurança para a Érica. Na entrada de rede. Bloqueio, mas a bola foi para fora. Foi pouco, pouco, mas foi. Os pontos foram da Érica, mas passados sempre explorando o bloqueio. E agora ela fez o bloqueio, a Érica. De novo. Daniela Scott, de novo, bloqueando a jogada China. É uma jogada sempre muito eficiente da Daniela. Os dois únicos pontos do Rexona de bloqueio foram essas duas jogadas e não ser elogiadas. Senão a autoestima cai e vai lá para o pé. Olha a Luciana, que pancada, hein? Pela saída de rede. Chegou muito bem a Luciana. Ela que é a terceira melhor no ataque na Superliga. 27,34% de aproveitamento. A Elisângela é a nona. Em nove pontos em ataque e contra-ataque do BCN. A Luciana fez um ponto. Verdade, muito bem no ataque. A Luciana. 28 a 16 para a equipe do Rexona. Passou a Stefania. Popó. Kátia. Elisângela. De bola. É. Realmente pelo potencial de ataque tem. Muito pouco. Elisângela sacando. É a sexta melhor em saque. E na volta desperdiçou uma bola impressionante ali pelo meio. É, a gente. Valeu, está. Valeu, está. Obrigado, hein, Bruno Rolós. 19 a 18. Nada agora. Bola pelo meio. Marcele. Janina tentou a cortada. Sobrou. Bola espetada. Kátia pela saída. Elisângela. Essa é a Elisângela. Diagonal. Bola no chão. 20 a 17. A Esporte veio na Superliga Feminina de vôlei. Érica, grande saque. Marcele inverteu. Luciana. Bloqueio da Chaine. A gigante holandesa. 21 a 17. Érica no saque. Balanceado. Marcele. Stefania explode no bloqueio. Chaine. Olha a jogada curta. Valeu. Fica explorou bem. 22 de ponta do vôleibol brasileiro. Marcele. Chamou a Luciana. Pediu. Elisângela pegou, hein. Kátia apareceu. Fez o levantamento. Sensacional de manchete a Kátia para a Elisângela. Deu contra-ataque. Bola para a Paula. Primeira bola dela no jogo. E a Paula conseguiu explorar e conseguir o ponto. Aí o detalhe do Bruno Rolós. Kátia. Olha o sustentão para a Chaine. Dentro. Dentro essa bola. E foi para nós realmente. Vamos ver aí. 23 a 18. Marcele. Bola difícil para a Luciana. Que errou, hein. Tentou a diagonal e mandou para fora a Luciana. 24 a 18. É 7. 1,85. Uma boa altura. Fofinha. Marcele. Bola ruim ali pelo meio. Olha o contra-ataque. Para o Rexona fechar o primeiro sete. Chaine. A pancada. A Ricarda pegou. Marcele. Sobrou essa bola. Na largada. Foi para a rede. Caiu. Ponto. Para o BC News Asco. 24 a 19. Vamos conferir, Bruno. 24 a 19. Paula. Manda o viagem. Bom saque, hein. Kátia passou. Sacou bem a Paula. Armou um contra-ataque. Fofinha. Explora o bloqueio. Pode terminar. Agora o Rexona. Primeiro sete. Bola para a Chaine. Dois toques. Nada do levantamento. 24. Ponto. Vai sacar a Paula mais uma vez. Mais uma vez o viagem. Mais um bom saque. Só que agora na mão da Kátia. Inverteu para eles. Angela. Explorando o bloqueio. Termina o primeiro sete no ginásio Tarumã em Curitiba. Vitória do Rexona por 25 a 20. Sport TV. O canal campeão. Aliás, a Fofinha que é a terceira melhor em saque da Superliga até o momento. Sacana valeu, os caras. Stefania. Bola de segunda da Marcele. Inteligente a Marcele. Um a um. Bola veio espetada ali na rede. E a Marcele foi mais rápida do que a Popó. Aí a americana Daniele Scott. Saque balanceado. Érica na mão da Kátia. Pela saída. Veio a Elisângela. Pegou a Luciana. Marcele. Stefania. Que defesa sensacional da Daniela. Passou a Chaine. Foi buscar a Luciana. Marcele. Na ponta. Bola de segurança. E Stefania. Veio de graça essa bola deles, Angela. Sobrou para o Marcele. Levantamento curto. Amorteceu o bloqueio. Kátia levantou do jeito que deu. Sobrou para a Chaine. Ponto do Rexona e um ponto suado. Dois deles naquelas duas bloqueadas que ela tinha no time da Daniele Scott. Na verdade, Dulce. A Kátia acabou errando o saque. Dois a dois. Marcele. Terceira melhor levantadora da Superliga. Sacando para fora. Rodando o Rexona. Três a dois. Para Renata Cordeiro. Adriana de Castro. E as principais informações do dia de hoje. Kátia. Bola em suspensão. Chaine para fora. Bola muito forte. Mais um erro. Três a três. Muitos erros. Rexona três. BC Nosasco três. Olha o bloqueio. Olha o bloqueio. Fofinha. Jogadora de um e oito. Mais uma vez o levantamento da Kátia. Bola pelo meio. Pó, pó, pó. Pegou na pontinha do dedo. Mas matou a defesa ali do BC Nosasco. Saco com efeito. Ricarda. Marcele. Bola de segurança. Muito acionadas os atacantes. Bolas na ponta. Elisângela. Marcele levantou. Fofinha passa. Daniela. Kátia. De segurança. Bola para a Chaine. Uma pancada. Estefânia. Foi a Erika que cortou essa bola. Foi buscar a Estefânia de maneira sensacional. Ricarda. Daniela. Kátia. Pelo meio. Outra defesa da Ricarda. Marcele. Fofinha. Parou no bloqueio. A bola não veio na pinta. E o bloqueio do Rexona pegou e marcou o quinto ponto. 5 a 4 dos pontos. É até difícil. Cidade. Mesmo com a recepção, olha só. Chegando na mão dos levantadores. Agora ela tentou. Luciana. Luciana. Vai sendo cortada. Foi vencido pelo Rexona por 25 a 20. Daniela. Kátia. A finta. Bom bloqueio, hein? Daniela Scott. A sobra da Erika. Que defesa sensacional. Mas a bola vai para fora. 6 a 5. Eu acho que temperatura em torno de 18 graus nesse momento na cidade de Curitiba. Temperatura muito agradável. Cortada a bola para fora, hein? Sétimo ponto. Simples demais de velocidade. Porque tem essas duas grandes bloqueadoras de meio, né? Tem que ter uma bola chutadinha, né? Um pouco mais longe da levantadora. Quando acontece esse tipo de problema em relação a salários, não chega a acordo, negócio de salários. Enfim, acontece greve. Ela dizendo que é uma situação muito ruim para o vôleibol brasileiro. Porque evidentemente isso aí contribui negativamente para a próxima. Já que esse saco não está sendo cortado desde o início do 17. Olha aí. Kátia fez o levantamento. Chaíme. Ela não está batendo com muita força. Mas quando coloca meia força na bola. Bruno Valoche. Mas não existem só notícias negativas a respeito do vôleibol carioca. Hoje eu tive uma informação que o Flamengo acabaria, mas não. O Flamengo continua na próxima temporada. Bela notícia, hein? Ótima notícia. Outro erro de saque. Mais erro, principalmente de saque ele falando. Bom saque da Valeusca. Marcele. Ela saiu da Luciana. Fizou. Fizou na linha, invadiu ali pelo fundo. Agora, esses três desses erros, erros de saque. Marcele. Daniele Scott. Bola fora. Tudo igual no jogo. Marcele. Que isso, pela amor de Deus. Mais palavras dele. Olha aí a Marcele. Levantou de manchete. Stefania cortou. Valeusca, Kátia. Chaíme Salen. Bétimo primeiro ponto do Ricksona. 11 a 10. Eu tenho certeza que o Bernardino está ali. Tanto sério, negrão. Sempre atrás do jogador. Que defesa. Que defesa. Estefânia. Daniele Scott passou. Kátia. Elisângela. Mortece o bloqueio. Luciana na mão da Marcele. Trabalha para a Estefânia. Ótima defesa da Daniela. Está longe da rede. Érica passa. Marcele. Para o alto. Para a Luciana. Ótima. A Daniela está pegando tudo. Líbero do Ricksona. Elisângela. Marcele. Luciana. Olha lá, Daniela. A terceira defesa seguida. Sobrou para a Chaíme. E o bloqueio do Desenio Osasco. Janina. É, o óbvio, né? A Janina já estava lá esperando. Vem que eu estou no bloqueio nessa posição. A glado completamente oposto de que o bloqueio tivesse se deslocado. Kátia. Elisângela. Grande defesa, hein? Luciana. Linda a bola da Luciana. Largou na diagonal. O jogador americano. Érica. Kátia. Pelo meio. Virou, hein? Virou a popó. Virou na terça, mas virou. São três no bloqueio. Cada parodia. Sete de março. É isso, Bruno Valores? É, confirmado no turno, João. O jogo realizado em Osasco. Vitória do Ricksona. Três a dois. Sempre um jogo muito equilibrado. Muito duro entre essas equipes. Pinheiros. Kátia. Chaine. Olha o contra-ataque. Marcele. Luciana na largada. Cobertura feita pela Kátia. Popó levantou, hein? Levantou mal. Kátia, junto com a Daniela, passou. Ricarda. Marcele. Stefânia. Explorando o bloco. Décimo quinto ponto. Menardinho cobrando da sua equipe. Você viu no detalhe. Kátia levantou de longe a pancada. Pegou a Ricarda. Olha o levantamento. Luciana. Bola pingada. Sobrou. Ricarda levantou para a Stefânia para fora. Mais um erro no jogo. Décimo terceiro ponto do Ricçona. Está jogando no Vasco. Entendeu realmente o jogador desse importante do Ricçona. Stefânia. Kátia. Elisângela levantou. Erika. Consegue a encostar de novo. O Ricçona. Estão batendo com mais cuidado. Não estão arriscando tanto. 15 a 14. Popinha. Pelo meio. Cortou a Daniela Scott. Pode ser um empate do Ricçona. Kátia. Bola não saiu boa, hein? Chaine. Na mão da Kátia. Inverteu. A pancada da Erika. Não passa. É, você tem uma Chaine que é muito alta. Poucas bolas no jogo, né? É, você ganha um pouquinho mais. É só. Décimo quinto ponto. 15, Ricçona. Sacando a Popó. Stefânia. Bola pelo meio. Janina. Bloqueio do Ricçona. Erika. Tudo igual no jogo. Quinta no deslocamento do bloqueio. Melhor para o Ricçona. Bolão da Popinha, hein? Com categoria só. Mateu na fita. Elisângela. De graça. Mal a Elisângela na recepção. Daniela Scott. Resmissão. Elisângela. Passou ali a Daniela Scott. Kátia. Uma pancada. Bola fora. Bola fora. Abre. O ataque beneficendo o PCN. É o quarto erro da Erika. De ataque. Só necessite. Agora pegou a Marcele. Mariana. Fofinha. Daniela. Muito boa essa líder do Ricçona. A bola voltou para a Marcele. Fofinha. Virou o bloqueio longe da rede. A bola entrou ali. As dificuldades até na precisão da recepção do saque. A bola fora no bloqueio. Cortada foi ali da Valeusca. Elisângela. Vai soltar o braço, hein? Pancada. Cefânia. Luciana. Mais uma vez ela largue bem. 21 a 17. Kátia. Do fundo veio a Elisângela. Parou no bloqueio da Daniela Scott. Recebeu poucas bolas no jogo Elisângela. O ponto de bloqueio direto da equipe do Ricçona. Kátia. Mais atrás com a Valeusca. Tinha cobertura, hein? 22. Kátia levantando. Chaine. Mais uma vez o bloqueio da Daniela Scott. Chegou. Valeusca. Érica. Chegou toda desequilibrada na bola. Mas mesmo assim conseguiu virar. De novo o saque tático. Daniela Scott. Kátia. Elisângela. Que bolão. 22 a... Érica, saque tático, fofinha. Daniela Scott. Olha o bloqueio. Essa virada, jogada a China. Mas Daniela e nenhuma passou, hein? Pode ficar a um ponto do placar aí. A equipe do Ricçona. Érica do fundo. Pelo meio. O que eu estou gostando é da variação da Kátia, né? A Kátia não está jogando mais com o Rob. Os ataques estão sendo todos... Marina com um e oitenta e sete. Luciana. Grande bola, hein? 23 a 21. Fofinha. Daniela. Kátia. Pelo meio. Valeusca. Toque na rede. Toque na rede. Vim. Deu sorte a equipe do Ricçona agora, hein? Marcele. Stefânia. Que defesa da Elisângela. Voltou essa bola para o Bessene Osasco. Marina. Stefânia. Amorteste o bloqueio. Pode ser um empate do Ricçona. A Elisângela. Bola fraca. Fofinha. Do fundo. Coloca no chão. Bessinadinho. Vai a loucura, hein? 20 points. Kátia. Pela saída a Elisângela. Não passou, não. Bola não passou. Vence. Este segundo sete. A equipe do Bessene Osasco impacta o jogo. 1, 7 a 1. Já já as emoções do terceiro sete para você. Assinante do Sport TV. O canal campeão. Sobrou essa bola. Érica. O bloqueio da equipe do Bessene Osasco começa bem o Bessene. Fazendo 1 a 0. Marcele mais uma vez sacando. Elisângela não conseguiu pegar a Marcele. 1 a 1. Valeu, escana cortada. É um sete por. De 15 pontos. Quem errar menos vai levar bastante vantagem. Cortada feita agora. Pequena o sobrenome dela. Sacou errado, hein? 2 a 2. Vibra o torcedor. 2 a 2. Mais um erro de saque. No tiebreak vem o caçado físico, vem o caçado mental. Janina vai ao público. Érica. Xaine. É muito alto. 1,91m. 3 a 3. Você viu o Bernardinho falando com a Xaine. Kátia. Fofinha. Bola de meio. Grita o Bernardinho. 4 a 3. Para o Bessene Osasco. Falou exatamente com a Kátia, o Bernardinho. Luciana. Érica jogou para o alto. Pelo meio, Popó. Deu defesa. Paula. Passou a Ricarda. Xaine. Kátia. Pelo meio. Agora a Popó trabalhou certo. 4 a 4. Xaine. Jogada a China. Daniela Scott pegou o bloqueio. Kátia inverteu para eles. Ângela. É o ponto do Rexona que passa à frente. 5 a 4. Ficou na ponta do dedo ali da Popinha. Paula se chicou toda. Xaine. Xaine. Marcele. Bola na rede da Popinha que erra. Sexto ponto para a equipe do Rexona. Luciana. Luciana. Parou no bloqueio. Voltou para a Daniela Scott. Fofinha em cima da Kátia na paralela. Quinto ponto do BC Neusar. Fofinha. Kátia. Erika. Por cima do bloqueio. Erika sensacional. Balanceado. Fofinha. Marcele se abaixou para levantar. Sobrou para a Paula. Pula. Pularou muito bem o bloqueio. Uma bola difícil para a Paula. Daniela Scott. Popó. Kátia. Trabalhou. Para a Erika na largada. Que categoria da Erika. Oitavo ponto. Para a Fabiola. Dezesseis. No lugar da Kátia. Fatora a Sune fez praticamente todos os sete. E o Sérgio Negrão deu um berro assim para a Estefania. É você que eu vou usar. O mesmo rologe trazendo todos os detalhes de dentro da quadra para você assinante do Sport TV. Atento ali estava a Paula. Depois do saque da Elisângela. Errou. E errou feio. Errou feio. Explodiu bem no bloqueio. A bola. Ali a Paula. Erika. Bola alta demais. Em nove a oito. Olha aí o BC. Nos acho que encostou no árbitro. Ou seja, o jogo está empatado. Acaba de empatar o jogo. Esse cartão para a Erika. E para o saque. E para o saque. E para o saque. São duas horas de jogo. Uma grande partida. Nove a nove. Elisângela. Que bomba da Elisângela na paralela. Dez a nove. Marcele. Marcele. Sefânia. Ficou no bloqueio. A bola veio baixa. Da caixa ainda. A levantadora da equipe do Rexona. Por aí. Rexona a onze. Nove a BC no Osasco. Erika. Marcele inverteu. Errou a Paula, hein? Doze a nove para o Rexona. Stefano agora virou o Rexona. Vai dando um passo muito grande. Paula. Chaine. Valeusca. Tocou no bloqueio. A bola caiu. Doze a onze. Agora tudo indefinido de novo. Em doze a onze. Só um ponto. Grande reação da equipe do BCN. Quem... Pelo voltou. Pela mão. Ninguém depois. Temos que embaralhando. Pega a mão. Para de voar. Pelo voltou depois de um gol. A gente pega a mão. Tá? Pega a ação. Por favor. Pelo velho. O cara que está a doze a onze. Para a gente. Pega a mão. 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 Vamos lá. Pega a mão. Contador também. Não ganha. Reserva do Willian na seleção brasileira. Chaine. Explode no bloqueio. Treze a onze. A dois pontos. A vitória é o Rexona. E a bola foi longe. Marcele. Fofinha. Olha o contra-ataque. Chaine pegou. Passou a Erika. Riccarda. Marcele. Stefania. Deu defesa da Elisângela na mão da Kátia. Para trabalhar com a Erika. No fundo. Décimo quarto ponto da equipe do Rexona. Match point. Quatorze a onze. Fica lá para baixo. Pela sexta posição. Quinta posição. Atenção. Chaine. Uma pancada pela entrada de rede para terminar o jogo. Vitória do Rexona. No quinto sete por quinze a onze. E no jogo. Por três setes a dois parciais. De vinte e cinco. Vinte. Vinte e dois. Vinte e cinco. Vinte e um. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Dezessete. E quinze e onze. Repórter Bruno Valós. É. Deixa eu aqui conversar com a levantadora. O levantadora. O sete para a gente.